E minha depressão só aumenta nessa época Isso é bom pra quem tem grana ou família feliz Pro resto é uma desgraça Uma data hipócrita Em que as pessoas fingem que lembram de Cristo Mas só querem saber de comércio, comidas, bebidas e grana E fingem que gostam dos outros Abraços Nossa Senhora Ô Russo Você precisa urgentemente, né? Mudar de terapeuta Porque não é possível Não é possível, se é que você tem Se você não tiver Porque você está tendo uma visão Tão, 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 tão Dá certo que o mundo está materialista Que a festa, como a Beth diz, está desvirtuada Mas isso depende de você Você está mal Você está mal, você está vendo as coisas Só pelo lado negativo E existe beleza Mesmo que você não curta A felicidade natalina Mas curta a mensagem Aquilo que significa, afinal esse homem veio por você Se você não acredita nisso É um problema Mas ele veio Essa festa tem uma finalidade É um advento, quer dizer É mostrar que tudo começou ali E esse homem se fez Esse Deus se fez homem Porque se humilhou Se humilhou Foi preso Depois foi crucificado Como o pior dos homens O negócio foi humilhado É coisa de bandido Foi considerado um bandido E aí você diz que Tá bom Que exista isso Mas Você entrou nessa E aí está te fazendo mal E você não consegue sair disso Você tem que sair Tudo que te faz mal Sai fora Agora Ah, então eu saio fora do Natal Não, você não está saindo fora do Natal Você está saindo fora do contexto todo Você está achando que Esse momento Essa época É terrível Suicídio Pelo amor de Deus Tira isso da sua cabeça, hein Procure um terapeuta aí Uma ajuda É... Sei lá Procure uma Uma porta religiosa Não importa qual Pra ver se enche esse vazio Isso aí é um excesso De vazio Tá bom, Russo? Forte abraço pra você Os teus amigos São todos de você Não acha mais sair Está difícil viver Nas caras desta vida Anda na contramão Só Cristo pode dar então a direção Pense nisso, Russo E a gente volta já já